Olá, seja bem-vindo à disciplina Organização do Trabalho Pedagógico. Meu nome é Indiana Reis da Silva Becevelli. Sou Mestre em Educação pela Universidade Federal do Espírito Santo, especialista em Educação Profissional integrada ao Ensino Médio na modalidade Educação de Jovens e Adultos, especialista em séries iniciais do Ensino Fundamental e graduada em Pedagogia. Tenho experiência de 14 anos na área da Educação, atuando como professora e pedagoga em todos os níveis da Educação Básica e também em cursos de graduação e especialização nas modalidades presencial e à distância. Atualmente, exerço a função de pedagoga do IFES, Campus Colatina. O objetivo central dessa disciplina é dialogarmos sobre a organização do trabalho pedagógico na Educação Profissional e Tecnológica. A disciplina foi organizada em torno de cinco temas principais. As funções sociais da escola, fundamentos da organização do trabalho pedagógico na Educação Profissional e Tecnológica, formação de professores e perfil docente para a Educação Profissional e Tecnológica, gestão escolar e o papel da equipe diretiva e estratégias, contextos e ambientes de aprendizagem. É importante que você leia atentamente a dinâmica da disciplina disposta no ambiente virtual, onde encontrará todas as informações sobre a ementa, conteúdo, objetivos específicos, critérios de avaliação e referências. Ressalto que é de suma importância a autogestão do tempo e a organização pessoal. Ao planejar a disciplina, diversificamos as atividades para que você possa ter uma aprendizagem prazerosa e significativa. Quero reforçar a importância de você, aluno, ser autogestor do seu tempo, além de ter comprometimento, dedicação e organização para que possa cumprir todos os prazos estabelecidos e concluir com êxito a disciplina. Toda organização, desde a concepção até a execução, foi planejada de forma que possibilite a formação de um profissional reflexivo e que compreenda a especificidade da organização do trabalho pedagógico na educação profissional e tecnológica, visando, assim, contribuir para a efetivação de uma educação emancipatória e de qualidade. No decorrer do desenvolvimento da disciplina, você será convidado a participar de fóruns, web, conferência, assistir a vídeos, produzir textos, enfim, um universo de possibilidades que visa cooperar para a sua formação pessoal e profissional. Assim, o meu desejo é que tenhamos uma caminhada de sucesso. E lembre-se, tudo vale a pena se a alma não é pequena. Fernando Pessoa